Eu estou aqui com o Max, que é de Buenos Aires. Vocês já assistiram todos os jogos até agora, Max? Até agora, todos os jogos. Eu sou presenciado, todos os jogos. Por sorte. E a final? Vai ser o quê? A final, isso é muito complicado. Eu acho que todos os jogos são muito difíceis. Mas a Argentina jogou também um partido ano prévio, fácil. E foi muito complicado. O Brasil mesmo. Mas tem que jogar agora com a Bélgica. Tem um bom equipe. As seleções são muito parejas. No Paragão Mundial, você tem que jogar. Tem que ter a sorte e o campeão. Vocês formam um grupo de 12 torcedores. 12 torcedores. Quem é que não tem ingresso? Quem não tem, eu tenho. Para agora, o último jogo, tem o solzinho no ombro. Não tem ticket. Mas para a semifinal, tem mais amigos que não tem ticket. E como é que vai ser? Vai ser como o jogo? Tem reventa aqui. Você sabe que a zona é reventa, não? Sim, sim, sim. Mas é um preço muito caro. Não sei. Muito complicado. Você pagaria quanto para assistir o jogo da Argentina? Mas agora, o senhor é em Santa Lora, o jogo que tem aí. Eu tenho ticket para eles. Não. Mas se eu passo para a próxima distância, eu virei como... Uma final, uma final entre Argentina e Brasil no Maracanã. Você não tem ingresso. Você paga quanto para assistir esse jogo? Dois mil dólares. Dois mil dólares? Eu acho que sim. Boa sorte, então. Muito obrigado a você. A festa para eles já começou. A festa para eles já começou. E escreveu a verão. A festeira. A festa. A festa. Obrigado.